Olá, meus amores! Sejam bem-vindos à nossa disciplina de português com o conteúdo em cima, acima, embaixo e abaixo. Vamos ver mais exemplos, vamos revisar para ficar bem melhor, não é mesmo? Então, em cima, acima, embaixo e abaixo. Vamos ver primeiramente, embaixo. Embaixo, escrito junto, embaixo, escrito junto, é um advérbio de lugar e significa que algo está em uma posição inferior. Isso quer dizer que pode ser substituído pelo seu oposto, o advérbio em cima, que sempre é separar, tá bom? Vamos aos exemplos, olha, os livros estão embaixo da mesa. Embaixo da escada há uma porta. Eu deixei a bolsa embaixo da escada. Estão entendendo direitinho? Agora, abaixo. O termo abaixo faz referência a algo que esteja em uma posição inferior. Portanto, é sinônimo de embaixo, debaixo, tá certo? Vamos aos exemplos, olha, seguem abaixo os dados necessários para a inscrição no curso. Na lista de convidados, seu nome está abaixo do meu. Meu anel caiu abaixo da mesa, tá bom? Vamos aí ler, né? Melhorar nossa linguagem portuguesa, não é mesmo? Então, acima, o termo acima é um advérbio de lugar, é antônimo de abaixo, né? Ao contrário de abaixo, acima, abaixo. Assim, ele é empregado com o sentido de algo. Está no local elevado, ou seja, localizado numa posição superior, tá? Vamos aos exemplos, ó. Estas exigências estão acima das capacidades financeiras da empresa. Espero acima de tudo que você saia bem. Espero acima de tudo que você se saia bem. Nos estudos, tá certo? Essa cidade está acima do nível do mar. Estão entendendo aí direitinho as nossas palavras, né? Em cima, escrita de forma separada, é o antônimo da palavra abaixo, né? Ao contrário. Em cima, escrita de forma separada, é o antônimo da palavra abaixo. É o antônimo, é o contrário da palavra embaixo, tá? Loxão adverbial transmite a ideia de algo. Está em um lugar mais alto sobre o outro, tá bom? Vamos aos exemplos, olha. Quando cheguei em casa, ele estava no quarto, que fica lá em cima. Os tabletes estão em cima da mesa. Os livros foram deixados em cima da mesa. Tá bom? Entenderam aí as diferenças? Dá pra entender? Apesar de ser parecida, mas dá pra entender. Compreendendo direitinho, dá pra entender, tá certo? Então, vocês vão fazer da página, só a página 222, né? A outra foi a 220, a 221. E agora vocês vão completar o conteúdo, né? Com a página 222. Tá certo? Fazer bem direitinho, tá bom? Bem direitinho mesmo. Tchau. Beijo. 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 Obrigado.